Programa do QQ Segunda tem, terça tem Programa do QQ Segundas e terças-feiras, às 21h Na Parrião FM 92.1 Ai, tadinho Vamos nessa Vamos ligar Programa do QQ Olha lá, europizando Não está europizando, mas está pulando no palco Fazendo grandes shows na capital Ainda carinha e se preparando pra ir pra Europa Pra Holanda Ele, Andrew Davis Andrew Davis Pense no nome americano, aliado Mas ele da banda Lobo do Asfalto Daqui a pouco você vai conhecê-lo de perto Ele que vai pra Holanda Vai fazer uma turnê por lá E diz que ano que vem vai levar logo a banda Tona E tem show da banda, esse final de semana nós vamos começar Daqui a pouco com Andrew Davis Da banda Lobo do Asfalto Rapaz, eu gosto Estou gostando Deste que você falou aí, quando você está gostando mesmo Tudo fica mais gostoso É verdade Cada passo que a gente dá é tão gostoso ao ponto de que quando a gente deixa de gostar por um motivo de força maior E passa a se divertir em outras paradas Logo a gente lembra do quanto estava antes gostando E a gente ainda tem as sensações maravilhosas que se prolongam com as pessoas que nós vamos conhecendo adiante Porque a gente vai acumulando aquela benevolência que aquela parte do amor, da paixão Deixa dentro da gente Que a gente fica usando com as próximas pessoas como se a gente estivesse acumulando toda aquela positividade do grande amor É por isso que eu digo, Davis Pode dizer que o Davis, você pode saber, Davis Que é muito interessante o quanto que a gente se administra junto com outra pessoa Quando a gente gosta e que a gente quando transmite Se aqui alguma coisa fez com que terminasse aquela relação de amor A gente transmite o lado bom daquela coisa E fica com o lado negativo Se vindo de exemplo para que não aconteça de novo E leva o lado positivo para que ele possa ser aproveitado com a próxima Porque afinal de contas é a experiência É, isso que você falou aí, eu acho que infelizmente Eu posso dizer que tem duas mulheres aqui Mas quem usa mais isso, por exemplo, parece ser o homem A mulher quando termina o acionamento, ela procura Ah, não vou ser mais besta no próximo acionamento E a gente tenta se aperfeiçoar Eu acho que isso é verdade Elas estão tudo aqui comigo Na realidade eu digo até que eu sou um lésbico Um lésbico Até porque depois de conviver tanto com mulheres E nunca muito tempo com homens Então eu passei mais a sentir as coisas do lado feminino Olha que bacana Somos dois então E o teu lado feminino está na Holanda Exatamente, meu lado feminino é tão assim Porque até as brigas é legal, cara Até as brigas são legais É bom demais Bom, mas a mulher é uma fissura que a gente tem Uma doce, uma gostosura que a gente tem Uma música é uma homenagem às mulheres em geral Só que ela quer comentar o que eu fiz Eu tava super apaixonado E fiz essa música pra ela Com o que eu fiz? E o que eu fiz? Mãe é um lésbico que a gente tem que ser Se a mulher é um lésbico que a gente tem que ser Está sempre acesa, no céu fui aves sem bando O mar, peixe voltando ao rio Andei pelos campos no frio Te achei quando estava vazio Ai, 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 Kekê, programa do Kekê Eu acho que tem muita coisa, mesmo, muito comum, né? Assim, a gente estava conversando agora pouco Essa foi minha primeira apresentação lá na Holanda, né? Foi no dia 28 de março, me viu muito bem E nesse dia, assim, já que você também viveu um pouco lá na Europa Você sabe como é que as coisas, até isso, um pouco, muito organizado Então, eu abri um show para o pessoal lá E não é aquela coisa assim, eles tinham um intervalo Que eles deixavam as pessoas fazerem dance session Entendeu? Então, foi o dia que eu conheci a banda Que é a Rafa Amiga, a banda de lá Elas foram os caras que eu conheci Que hoje eu abro o show deles lá, entendeu? Lá, quando eu vou voltar para lá, eu abro o show deles Bem o acústico Mas, tipo assim, tudo isso não fugiu do programa dele Que era o espaço de uma banda e outra Eu tive a oportunidade de trocar com a primeira apresentação E daí, onde surgiram as outras apresentações Das que faz com brasileiro Tudo lá, cara, muito organizado Tudo isso, assim, você sabe como é que é E você se sentir na pele Tudo isso faz a diferença que eu queria Também trazer para o lado de cara do Brasil Esse lado da pontualidade Da organização, da seriedade O que faz, entendeu? Embora que seja, vamos lá Brincar de bater pau Mas vamos fazer uma organizada Não, é Tem a... No caso, quando você faz uma... Um show Lá fora se valoriza, né? Por mais que seja uma coisa simples A pessoa acaba se valorizando Pelo fato de ter ido tão longe, né? É Porque, olha, você vê Quando a gente é muito regional Quando nós estamos Com aquele pensamento regionalista Lá no sul a gente chama de bairrista, né? O bairrista Aquela pessoa que vive só na sua redoma E defende aquela redoma Como se ela fosse um universo seu E o seu universo bem pequeno Porque não vai caber muita gente nele Só aquelas pessoas que você permitir Então, na realidade, você fica bairrista Ou provinciano Seja qual for o título, né? E quando você se lança lá fora Você sai desse sistema Que é natural em todos os estados, né? É natural em qualquer comunidade Em qualquer tipo de povo daqui Da nossa América Latina A gente ficar latindo em vão Isso é verdade Porque tem muita gente Ah, é E é uma coisa, viu? Lá o povo não tem Lá na Europa Não tem a pabulice Que tem nos Vamos dizer assim Nos continentes americanos América do Norte América Central América do Sul Nós, desse continente pra cá Nós somos um povo pabulista Tá entendendo? Que fala mais que faz E faz menos do que diz Exatamente Lá você tem que fazer E tem que mostrar que faz E que se não Também não acontece É, exatamente Ou você Aqui a gente leva muito O trabalho assim A gente leva Claro que a gente tem O nosso humor Tem a nossa irreverência Mas muitas vezes As coisas A gente leva muito improviso Lá A gente Não pode ser muito improviso Você tem que ser mesmo O prático mesmo Você tem que ser O que você for fazer Você vai ter que fazer bem feito Fazendo improviso Eles simplesmente Aceitam aquilo Como uma coisa diferente Porque na realidade Aquilo é diferente deles Então é muito interessante O que é aproveitado Entre as duas culturas A cultura de lá Aproveitada de cá Dosando as duas É isso Você tocou no prato Exato Vamos chegar Chegar no lugar Também um brasileiro Querer ser um holandês Também não Que não tem como Negar as raízes Eu não vou chegar lá Fazer as coisas certinhas Ai eu sou Vou fazer isso Não Eu vou tentar pegar O jeitinho deles Mas com o meu espírito De ser O seu estilo Você vai ter que mostrar Exatamente Com o meu estilo De humor Mas uma forma mais coerente Uma forma mais organizada Porque assim são eles Você tocou no apoio Exatamente Eu acho que esse é o ponto Correto De fazer as coisas Do material lá fora Olha Eu estou desejando Uma boa sorte Para você E esse trabalho Que você vai fazer Lá na Europa E essa festa Que vocês vão fazer De despedida Da banda Exatamente Contando com a sua presença Lá Com certeza Vamos falar sobre essa festa Vamos ver a sexta Olha A banda Gente Para quem não sabe É importante saber um pouco Da raiz da banda A banda Lobo do Asfalto É que trabalha com o rock O rock que une dos anos 50 Aos anos 80 E desde 2001 Que esse grupo se apresenta Ao público E essa ousadia Que eu garanto a você Que existe É uma atitude Somente dos verdadeiros amantes Desse gênero musical E que conhecem Se destacam também Por uma irreverente Performance de palco Que é o caso do Andrew Com quem eu estou aqui conversando Que é da banda Lobo do Asfalto Para a Europa Vai ter Se Deus quiser Muitos frutos Para colher Nessa sua cavalgada Nessa sua caminhada E eu com certeza Vou no show Sexta-feira Que é Lá no acervo imaginário Na rua de Zabelino Próximo Dragão do Mar No acervo imaginário É No acervo imaginário Nas ruas de Zabelino Ali perto daquela ponte Do Dragão do Mar Ah Perto da ponte do Dragão do Mar Aquela ponte vermelha Que fica acima da rua Ah Bem ali no acervo Exatamente Então vai ser sexta-feira 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 A partir das 10 horas As 22 horas As 22 horas Banda Lobo do Asfalto Lançamento do CD Lançamento do CD Primeira mão Primeiro CD da banda Depois de muito tempo Está lançando um CD independente Para ser lançado Para ser jogado Nas rádios Tanto do Brasil Tanto do mundo Olha aí Se Deus quiser Primeira mão aqui Primeira já precisamos Dar o verão aqui No programa Aqui na Bahia E eu vou ter Que tirar a cópia Desse CD Imediatamente Não sei quanto Agora amanhã Já daqui a pouco Já daqui a pouco E aí E aí E aí